Hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática, e em razão disto exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tenhamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair então, sufocados ou inquietos, nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso, vive a cultura, a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada num binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando, a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhamos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência, por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do Espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios, contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima, não abandona a tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz, a afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios que nos procedem hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que, somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos. Ainda mesmo à custa de nosso sacrifício é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Música